Tô calentinho, quero fazer um dia Chega a banana na taça, deixa que eu faço o brinde Será que é cineparts, hoje eu sou assim? Tô voando igual tapete do Aladim Tipo assim não é pá, mas mano eu voltei Variando os versos pra nós viajar feio Tudo aqui é nada sendo algo pra alguém Ela rebondando é o melhor que eu sei Vem se fica a sua mão Rebola esse bumbum tantão Eu sei quem são quem não pegar nada Quero tudo, vai, tudo Hoje tamo em casa Bola, beck, fuma, faz a coisa, surpreende Quando história faz a festa, nunca tu vai parar Sintoniza, faz a bisa, tenta, tira, pira Quando tá no mato, mas pra lá do que pra cá Sabe o que eu quero? Falando de mim, mas cê nem sabe o que eu quero Sabe o que eu espero? Mano fala sério Quero que eu somente nunca penso papo sério Quero jogando só com cash Quero, quero, quero Quero, quero Quero, quero, quero Quero, quero, quero Tem que respeitar A gangue joga pra ganhar PPS é zona Sou verbo e ação Tuas palavras não leva a nada Sou afinado e estrava Atirrei sumindo estrada Pois se houver amanhã eu tô pro resto da vida De fuga nas avenida com os canchas Prima caçado e amado Não vou pro blindado É sauna e pé pesado De 50 pra 11 Um está quadrado Elis tal que eu disse que foi o acaso Só rebola desse jeito é muito o que caso Nossa case é cabeça de gado Fim samba no passo É o aço Se contar eu gasto Se brota abraço Fim de quebrada Nada me faltará Vem volta minha taça Esquece os problemas Descer dessa raba Cravando diamantes na preta Se tiro e penso da caga Tem mascaras de longa data Gros dog dog na casa Forrando contas bancárias Cala a boca desgraça Os 4k todo braço A minha gangue tá na estrada Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Pra, 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 pra